olá galerinha tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem aqui é o piva photograper hoje eu vou fazer um inbox para vocês de um produto que eu comprei do mercado livre que é para colocar aqui que é o parasol para colocar na canon sl2 1855 só serve na 1855 certo galerinha peraí que eu vou abrir com cuidado aqui ah esse pelo menos deu para abrir mas mesmo assim o cara deveria de colocar certinho quer ver ó para sol tulipa 58mm para sol canon e oscf 1855 serve na t3i t3 t4 serve todas que tiver foi 1855 eu paguei que vem galerinha paguei 29 e 39 ah antes disso eu queria pedir um favor para vocês curta comenta compartilha deixa aquele like maroto que é piva photograper no youtube com o mesmo nome siga no facebook pinterest twitter instagram meu whatsapp para amizade é o quinze nove nove oito e oito e sete treinta e cinco vou abrir com cuidado que pode entendeu para não rasgar e não ter perigo de quebrar ela vem nessa caixinha aqui aposta que ela vem aqui na casa bolinha bolha dentro para não quebrar acertei 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 galerinha tá vendo ó quer ver o barulho ó aqui ó ew barra 63 c vamos ver se ela vai dar certo china né tudo bem não tem problema ah difícil de abrir abrir aqui é essa daqui vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai dar tem que entrar aqui é deixa eu ver se não tem que mexer em nenhum botão aqui não ae deu certinho galerinha olha que bonito que ficou aí sim entrou tá vendo ó é é o é o tulipa 58mm parasol canon ios ef18 barra 55mm serve só para 18-55 qualquer uma lente da canon que for 18-55 não importa a câmera esquece a câmera quando você comprar um parasol você tem que ver a lente certo aí ó deu certinho pessoal que legal ó tá vendo e sabe para que serve isso aqui para não pegar os raios solares né luz não entrar luz aquele flare e também se acontecer de a câmera você bater ou cair não quebra a lente entendeu pessoal aí ó que da hora que ficou ficou bonito certo é só isso daí eu queria pedir um favor para vocês escuta comenta compartilha deixa aquele like maroto que é piva fotogrape no youtube com o mesmo nome siga no facebook pinterest twitter instagram meu whatsapp para amizade é o 15 998 38 87 35 até a próxima e fique com Deus fui